Hoje nós tivemos aqui em Curitiba mais uma audiência relativa à ação que trata do chamado Triplex do Guarujá. Essa audiência encerrou um ciclo de audiências que foram marcadas para ouvir as testemunhas que foram selecionadas pelo Ministério Público Federal. No total foram ouvidas 27 testemunhas de acusação. Nenhuma delas, no entanto, trouxe ao processo qualquer fato que possa relacionar o ex-presidente Lula com os supostos desvios ocorridos na Petrobras. Tampouco trouxeram qualquer fato que possa relacionar o ex-presidente Lula com o chamado Triplex do Guarujá. As únicas testemunhas que fizeram referência ao apartamento e ao ex-presidente trouxeram meros boatos, sem qualquer elemento de confirmação. As audiências também serviram para mostrar que o juiz Sérgio Moro não tem a necessária serenidade e imparcialidade para a condução dos trabalhos. Hoje mesmo nós tivemos mais um fato que confirma essa situação. Durante a oitiva de uma das testemunhas, ela passou a ofender as partes e a nós advogados. O juiz, ao invés de repreender essa testemunha, acabou pedindo desculpas a ela, como se ela tivesse autorização para ofender as partes e a nós advogados. Esse cenário mostra que a inocência do ex-presidente Lula salta aos olhos. Não há nada que possa incriminá-lo, que possa confirmar a tese de acusação, mas também mostra a necessidade de que os trabalhos sejam conduzidos por um juiz sereno e imparcial. Hoje foram ouvidas outras quatro testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal na chamada ação do Triplex do Guarujá. Os depoimentos colhidos hoje foram exatamente na mesma linha de outros 19 depoimentos já prestados também por pessoas, testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal. Os depoimentos mostraram que Lula não é e jamais foi proprietário desse chamado Triplex do Guarujá. Mostraram ainda que ele esteve uma única vez no imóvel a fim de verificar se tinha interesse na sua compra. Ele foi, portanto, como um potencial comprador e se tivesse interesse, evidentemente iria pagar pelo imóvel. O depoimento da engenheira da UAS, Mariusa Marques, mostrou que ela, já tendo ido muito mais do que 120 vezes ao Condomínio Solares nos últimos dois anos, não encontrou nem Lula nem seus familiares, com exceção de duas visitas, uma que Lula esteve presente e outra feita apenas por Dona Marisa e por Fábio, filho do casal, na qual eles foram, como eu disse, verificar se tinham interesse na compra. O engenheiro Igor Pontes acabou confirmar que o processo de compra não foi adiante e Lula desistiu de efetuar esta compra. Os depoimentos mostraram também que Lula e seus familiares jamais tiveram a chave desse imóvel. Portanto, Lula jamais foi dono desse apartamento. Os depoimentos escolhidos, portanto, destroem mais uma vez a acusação e colocam essa ação no caminho da improcedência.